Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Linha aqui mais uma vez, né, para darmos continuidade numa aulinha aqui agora de matemática, onde a gente vai fazer a correção e vamos continuar o assunto que vai falar sobre, ó, dinheiro. Bora lá? Aí as correções vai ser da página 70 até a 73. Vamos lá. Na página 70 diz o seguinte, que o Marcelo, ele tem 20 cédulas de 2 reais, 15 moedas de 1 real e 3 cédulas de, ó, 5 reais. Ele quer o quê? Ele quer trocar toda essa quantia que a tia falou aqui por cédulas de 10 reais. Quantas cédulas de 10 reais ele terá depois da troca? E aí? Vão, vocês fizeram o cálculozinho? Bora lá descobrir. Ele disse o quê? Que ele tinha, ó, 20 cédulas de 2 reais. Ele disse o quê? Que ele tinha 15 cédulas de 1 real e 3 cédulas de 5. Vamos ver quanto é que daria isso aí trocando por cédulas de 10 reais? Preste atenção ali, ó. Eu juntando, ó, 2, 4, 6, 8, 10, eu vou obter o quê? Uma cédula de 10 reais. Eu juntando aqui, ó, mais 2, 4, 6, 8, 10, eu vou obter mais uma cédula de 10 reais. Aqui juntando mais 5 de 2 reais, vai dar quanto? 10 reais. E mais esse aqui? Também mais uma. Quando eu junto 10 moedas de 1 real, eu vou obter mais outro de 10. E aqui, ó, preste atenção, sobraram 5 moedas de 1 real e aí eu vou juntar com uma cédula de 5 pra mim poder obter mais uma de 10 reais. E por último eu junto as duas de 5 reais pra dar mais uma. E aí quando eu faço essa somatória inteira, vamos ver quanto é que vai dar? Quantas cédulas de 10 reais? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou obter 7 cédulas de 10 reais. Ele vai trocar todo esse dinheiro por 7 cédulas de 10 reais. Então ele responde aí, ó, Marcelo terá 7 cédulas de 10 reais. Muito bem. Terceiro, observe o preço dos brinquedos. Depois desenhe ao lado de cada um a menor quantia de cédulas de 50, 20, 10, 5 ou de 2 reais. Você vai colocar quais são as minores, a quantidade menor de cédula que você vai usar pra obter o valor que vai ser dito agora. Que serão necessárias para compor cada preço. Bora lá. Olha só, eu quero compor o valor de 55 reais. Eu quero usar o menor número de cédulas possíveis. Bora lá. Então qual seria a cédula que eu iria usar? Eu iria usar uma cédula de 50, iria usar uma cédula de 5. Teria outras alternativas? Poderia até ter se o questionamento tivesse sido outro. Se ele quisesse só saber como você poderia obter 55 reais de várias formas, aí sim teria outras. Mas ele deixa bem claro que é usando o menor número de cédulas possíveis. Então só teria essa aí como opção. 72 reais. Bora lá. Uma de 50, uma de 20 e uma de 2 reais. Obter 98 reais. Olha só. Uma de 50, outra de 20, outra de 20 e ó, 4 de 2 reais. Pra mim obter os 98 reais. Ok? Aqui é só a correção, tá gente? Próxima. Na página 71. Observe a cédula que representa 100 reais e faça o que se pede. Em dupla, discutam outras maneiras de representar 100 reais, usando duas ou mais cédulas de real. Em seguida, resiste três possibilidades. Essa que é a cédula que tá lá no seu livrinho. Então bora lá ver como é que eu posso representar as formas que eu posso representar. Olha só. Eu posso representar com duas cédulas de 50 reais. Outra forma. Dez cédulas de 10 reais. Outra. Uma cédula de 50 com três cédulas de 10 e quatro cédulas de 5 reais. Todas essas opções aqui eu vou poder obter o quê? O valor de 100 reais. Tem outras opções? Tem. Mas aí ele pede o quê? Que você escolha 3. Aqui a tia botou 3, tá bom? Pode ser que o seu esteja diferente? Pode. Porque aqui ele não disse, ele não deu uma ordem, ele não disse exatamente como ele queria. Ele só disse as possibilidades, três possibilidades que você poderia obter essa notinha de 100 reais. Aqui é uma das, tá bom? Vamos lá pro problema 1. O Pedro economizou durante 2 anos. Veja o dinheiro que ele tem. Olha só. Presta atenção aqui. Todo o dinheiro aí que o Pedro tem. O Pedro economizou. Bora saber o que ele quer dizer aí? Quantas cédulas ele conseguiu juntar? E aí? Ele não quer saber o total do dinheiro. E sim a quantidade de cédulas. Você contou, deu quanto? 24 cédulas. E agora ele pergunta, agora sim, ele quer saber qual é a quantia que o Pedro possui. E aí? A gente vai fazer um cálculo, não é não? Bora lá? Ele tem lá 5 cédulas de 50 reais. Que vai dar quanto 5 cédulas de 50 reais? 250. O que que ele tem mais? Ele tem 10 cédulas de 2 reais. Que vai dar quanto? 20 reais. Próximo. Ele tem 4 cédulas de 20 reais. Que vai dar quanto? 80 reais. E por último, ele tem 5 cédulas de 5 reais. Que vai dar quanto? 25. Agora eu faço o que? Somo tudo. Vai dar quanto? Olha lá. 0 mais 0 mais 0 mais 5? 5. 5 mais 2? 7. 7 mais 8? 15. 15 mais 2? 17. Quando dá um número maior do que 10, a gente faz o que? Deixamos a unidade e levamos a dezena. Quanto é 2 mais 1? 3. Acharam esse valor? Porque é esse valor correto. Então, a quantia que ele tem é de 375 reais. Olha lá. Ele tem 24 cédulas, né? Que já era pra estar aqui na letra A. Mas mesmo assim, aqui a resposta no caso é 375. Aqui é a quantidade de cédulas, tá bom? Próximo. Agora ele quer comprar um micro-ondas de 500 reais. Falta ou sobra dinheiro? E quanto? Lá nós fizemos o cálculo, ele só vai ter quanto? 375 reais. Só que o micro-ondas custa quanto? 500. É bem mais do que o valor que ele tem. Então, a pergunta é, falta ou sobra? No caso, vai o quê? Faltar. Por quê? Porque ele tinha 375. Se o micro-ondas custa 500 reais, vai faltar o dinheiro. E aí ele faz outro questionamento. Quanto? Bora lá pro cálculo. 500. Aí eu me pergunto, vou somar ou eu vou subtrair? Se ele quer saber quanto vai faltar, eu pego o valor total do produto e vou diminuir, olha só, pelo valor que eu tenho. E aí, vamos lá. Zero, gente. Eu posso tirar 5? Não posso. Vou ter que pedir emprestado pra cá. Ah, tia, mas aqui também é zero. E aí? Então vai ser um jogo de pé de emprestado pro outro. Bora observar como é aí esse jogo. Olha só, o que tem valor aqui, no caso, é o 5. Ele vai emprestar pra cá. Que vai ficar quanto? Aqui eu empresto, fica 4. E aqui vai ficar 10. Como ele ficou com 10, eu posso emprestar? Posso. Aí quando eu empresto pra cá, vai ficar quanto agora aqui? 9. Emprestei pra cá, vai ficar quanto? 10. Agora eu posso, não posso? Presta atenção de novo que a tia fez, ó. Zero não tira 5. Aqui seria zero também. Também não tira, né? Não posso emprestar. Então eu peço daqui que tem. Ó, peço uma dezena daqui, fica 10. Como agora ele tem 10, eu posso emprestar um pra cá. Aqui era 5, ficou 4. Aqui era 10, emprestei, ficou 9. E aqui, ó, 10 tira 5, é quanto? 5. Aqui era 9, eu posso tirar 7? Posso. Que vai dar? 2. 4 tira 3? 1. Resposta, ó, está faltando 125 reais. Primeira, quais operações podem ser usadas para responder o item B do problema 1? Escreva cada uma. Bora lá. Você poderia ter feito uma multiplicação ou uma adição. Tia, como assim? Preste atenção. Lá a tia fez só uma adição, ela adicionou tudo. Por quê? Lá lembra, vamos relembrar qual era a questão que ele está falando. Ele está falando daquela questão das cédulas, né? Que ele tinha tantas cédulas de 50, tantas cédulas de 20, enfim. Então, olha só, ele poderia ter usado a multiplicação. A tia só botou lá 5 cédulas de 50. Dá quanto? Não foi assim? Mas você poderia ter usado a multiplicação. 5 vezes 50, que deu 250. 10 vezes 2, que deu 20. 4 vezes 20, que deu 80. E por último, 5 vezes 5, que deu 25. E onde é que eu usei a adição? Quando eu somei todas, olha só. Quando eu somo todos os meus resultados, eu vou fazer uma adição. Não, 250 mais 20, mais 80, mais 25. Eu obtive, qual foi o resultado? 375. Então, as duas operações que eu poderia ter feito lá no ITB, era uma multiplicação e uma adição. E no problema 1, qual foram as cédulas de real do nosso dinheiro que não apareceram? Qual foi? As cédulas de quê? De 100 e de 10 reais, ok? Complete os cálculos e contorne aquele que foi usado na resolução do item C do problema 1. Bora lá. Olha só. Preste atenção. Qual era o item C? Era o do micro-ondas, que ele queria comprar o micro-ondas, mas no entanto, estava o quê? Faltando. E aí, qual seria das duas? A tia vai fazer o cálculo dos dois, depois nós vamos ver qual das duas responderia aquela questão. Olha só. Aqui é uma adição, né? Já está copiado no livro de vocês, já está escrito, né? Já está digitado aí no livro de vocês, já tem a operaçãozinha, só não tem a resposta. Você coloca a resposta. 0 mais 5 é 5, 0 mais 7 é 7, 5 mais 3 é 8. Será que foi essa? Vamos para a próxima. 0 eu não tirei 5, né? Faz todo aquele cálculo de piso de emprestado que a tia fez. Olha só, quando ele empresta, fica 4, aquele era 10, emprestou, ficou 9. Olha só, todo o cálculo que já foi feito. E aí, quando todo mundo estiver no seu devido lugar, que a tia já explicou esse cálculo, tá? E aí, se você observar, está tudo bem bonitinho aí. 10 tira 5, 5. 9 tira 7, 2. 4 tira 3, 1. E aí, gente, qual das duas operações é que foi feita lá no item C? Foi a de adição que eu fiz para achar o quanto faltava ou foi a de subtração? Foi a da subtração. Então, você iria circular aquela questão lá, tá bom? Aquela continha. No problema 2, existe alguma informação que não foi usada em sua resolução? Se existe, qual é essa informação? Gente, eu vou só relembrar um pouquinho, porque na verdade, quem deu esse questionamento aqui, a tia Gisele respondeu em sala de aula, aliás, no dia da videoaula dela. Então, nós vamos só relembrar. Esse cálculo aqui, ele falava de uma festa, se eu não me engano. E aí, ficava faltando a quantidade de convidados que ele não usou. Então, qual foi que ele não usou? Sim, faltava, né? Teve partes que não foram usadas. Depois, você volte lá no item que ele pede, tá? E ele disse que foi o fato de que lá no final da festa, havia mais de 800 pessoas. Então, aquele dado ali, ele não foi usado para a resolução do problema. Quinta questão. Qual é a quantidade exata de convidados que ainda estavam presentes ao final da festa? Não se sabe a quantidade exata, mas somente que eram mais de 800 pessoas. Então, lá ele não diz exatamente. Ele só diz que tinha mais de 800 pessoas. E aí, nós vamos, depois da nossa correção, nós vamos aí para o nosso assunto matemática em textos. Tio, o que é isso aí? Você vai ver que a matemática, gente, ela está presente no nosso dia a dia. Não só a matemática pura em números, mas na interpretação. Eu já ouvi dizer, até mesmo a tia Gisele já falou para vocês, e eu também já falei, que para você resolver um probleminha de matemática, você precisa interpretar ele. Porque hoje em dia, não há mais aquele problema de dizer assim, ah, soma isso com isso. Não. Você tem que saber interpretar a situação problema, para saber se você vai adicionar, se você vai subtrair, se você vai multiplicar, se você vai dividir. Enfim, qual a operação que você vai fazer. Então, olha só. Aqui ele vai falar de período de gestação de alguns animais. Aqui é mais para você ver a matemática inserida nesse contexto de textos, tá bom? Olha só. Alguns animais, eles nascem de ovos. E o período que eles passam crescendo dentro dos ovos é chamado de incubação. Outros, cresce aonde? Dentro da barriga da mãe. Isso a gente até estudou em ciências. Essa questão dos ovíparos e dos vivíparos. Ou seja, os animais que nascem de ovos e os animais que nascem da barriga da mãe. E ele diz o quê? Que esse período é denominado de gestação. Então, quando é de ovos é de incubação. E quando é de barriga da mãe, no caso, é de gestação. Os períodos de gestação, ele vai variar de espécie para espécie. Vamos conhecer o período de gestação de alguns animais. Essa questãozinha aqui, esse assunto tem lá no livrinho de vocês, tá? Olha só. Ele tá aí com o hipopótamo. O hipopótamo diz que ele tem 240 dias. Ou seja, mais ou menos aí, uns 8 meses. Deixa eu ver aí. 24, é. Uns 8 meses aí para nascer. Não chega nem a ser um ano. A vaca, 284 dias. Se a gente for dividir pela quantidade de dias que nós temos em um mês, que são 30 ou 31 dias, aí vai dar mais ou menos 9 meses e alguns dias. Lá, urso polar, 240 dias. A mesma coisa do hipopótamo. Leão, 100 dias. O leão bem pouco, né? Bem menos que os outros. O cavalo, 330 dias. Aqui ele tá dando em dias, tá, gente? Aqui a tia tá dizendo mais ou menos a quantidade de meses. Gato, só 63 dias. Cachorro, também 63 dias. O elefante de ano, 624 dias. Ou seja, muito mais do que um ano. Que o nosso ano tem 365 dias. Olha aí o lobo, 63 dias. O tigre, 105 dias. E o coelho, 30 dias. O coelho, dentre esses animais aí, é o mais. É o que tem um período menor, no caso aí de gestação. Certo? O porco, 112 dias. E o leão marinho, 350 dias. Observe, gente, que teve animais aí que nasceram de ovos. Teve outros que nasceram da barriga da mãe. E que houve essa variação da questão da gestação e da incubação. Não tem aquela questão de assim, ah, se é incubado, é mais rápido. Se é da barriga da mãe, é mais rápido. Não. Então, cada animal não tem essa regra. Nasceu da barriga da mãe é tanto. Nasceu de ovo é tanto. Não. Nós, seres humanos, né? Que somos vivíparos. Nascemos da barriga da mãe. Nós ficamos na barriga da mãe por 9 meses. Diferentemente dos outros aí. Não é isso? Dos outros seres vivos que nascem. Então, não existe essa regra. Por isso é que a tia trouxe várias formas aí. Vários dias. E a duração de cada um. Aí é de alguns animais. E lá na página 76 e 77, nós vamos fazer o quê? Comparar e analisar a tabela. Tia, e aquele assunto passado ali que você falou? Ali é só pra você ver a matemática inserida em textos. Ok? E agora nós vamos comparar e analisar tabelas. Como é que eu vou fazer? Preste atenção aí, ó. Afonso, ele tem uma criação de galinhas para a produção de ovos. Ele anotou semanalmente. O que ele anotou? A quantidade de ovos produzidos e de ovos vendidos. Observe as tabelas que Afonso elaborou com base nesses dados e em seguida faça o que se pede. Olha lá. Aqui são os ovos produzidos e ali são os ovos vendidos. Preste atenção que são números diferentes, mas vai ter um que vai ser igual. Preste atenção. Primeira semana ele produziu 290, já vendeu 270 na primeira semana. Segunda semana os produzidos foram 310 e os vendidos foram 280. Terceira semana 280 e vendido 260. E por último, na quarta semana, foi produzido 300 e também foi vendido os 300. O que ele quer saber? Em qual período ocorreu a maior produção de ovos? E aí, qual foi o período? Observando, analisando, comparando. Ele quer saber o que é o período de produção? Porque lá tem dois, o produzido e o vendido. Ele quer saber o de produção. Qual foi o período? Na segunda semana, a produção de ovos foi maior. E em qual período ocorreu a menor venda de ovos? E aí, qual foi o período? Na terceira semana. No caso, agora ele quer saber da venda. Por isso que fala em analisar, gente. Porque não dá pra botar de qualquer jeito. Observe que ali tinha primeira, segunda, terceira e quarta semana. E aqui ele é bem específico no que ele quer saber. Então, tem que prestar atenção porque às vezes a gente erra por besteira. E aí, na letra C diz o quê? Em qual período a quantidade de ovos produzidos foi igual a de ovos vendidos? E aí, em qual período? Lá no finalzinho, ó. A quarta semana, tiveram a mesma quantidade. E por último, de acordo com as informações acima. Aquela que foi colocada. Eu digo acima, gente, porque no livro de vocês, eles estão na mesma página. Aqui é porque a Tia foi dividindo a página pra poder ficar o slide maior, tá bom? Pra vocês prestarem melhor atenção. Então, olha só. Há informações acima. Complete a tabela a seguir pra mostrar a quantidade de ovos não vendidos em cada semana. Como é que eu vou saber? Simples. Eu pego a quantidade que foi feita e vou o quê? Diminuir pelo que vendeu. O que sobrar foi o que não foi vendido. Bora lá fazer o cálculo. A tia sempre gosta de fazer o cálculo. Pra quê? Pra você saber, meus amores, como é que vocês chegaram ali. Então, bora lá. Na primeira semana, foi produzido 290 ovos e foram vendidos 270. E aí, o que foi que sobrou? Bora ver? 0 tira 0, 0. 9 tira 7, 2. 2 tira 2, nada. Então, faltou vender quantos ovos? Não foram vendidos, no caso. 20 ovos na primeira semana. Vamos pra segunda. 0 tira 0, 0. 1, eu posso tirar 8? Faço o quê, ó? Vou pedir emprestado do 3. Uma dezena, né? Pra ficar 10. 10 mais 1, 11. 11 tira 8, é quanto? 3. Aqui era 3, né? Eu emprestei, ficou quanto agora? 2. 2 tira 2, nada. Segunda semana, 30 ovos foi o que não foi vendido. Terceira semana. 0 tira 0, 0. 8 tira 6, 2. E 2 tira 2, 0. Tia, e a quarta semana? Vamos lá pra quarta semana. Olha só. 300 menos 300. Números iguais, vou diminuir. 0 tira 0, 0. 0 tira 0, 0. E 0 tira 0, 0. Então, a resposta aqui seria 0. Como é que eu responderia aqui a primeira semana? 20 ovos. A segunda, 30 ovos. A terceira, 20 ovos. E a quarta, 0. Tira, você botou 3, 0. Só pra você ver que eu tava fazendo número por número. A resposta aqui é apenas 0. Ok? Então, bora lá. Nossa atividade de casa. Responder as páginas da 74 até a 77 do nosso livro de matemática, Farias Brito, volume 2. Bom, gente. Isso é tudo. Um beijo bem grande. Fique com Deus. E até a próxima aula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto